Porque às vezes ele influencia por bem, como esse caso que você falou, do pessoal que for da rua, uma cara bitada, tudo isso, em consequência de um piano rebelde, né? Ele não é bem influencia, mas às vezes ela vê essas pessoas um pouquinho confusas, né? A transmissão tem o seu limite em relação também à realidade do povo brasileiro. Porque senão, nós não teríamos tido governos com diferentes modos de agir, acabada a ditadura, Tancredo não pôde assumir, né? Subiu José Sarney, entrou o Collor, que sofreu impeachment com outro vice, e daí entra o Fernando Henrique Cardoso, e depois do Fernando Henrique Cardoso vem o Lula, vem a Dilma e vem o Jair Bolsonaro. O Jair Messias Bolsonaro era uma figura folclórica de programa de televisão. E o senhor foi capa de tudo que é jornal, hein? Graças ao CQC, eu... O senhor, cara, há pouco tempo, você comprava a tua arma na mesma, sem qualquer burocracia. Na mesma faz tempo, hein? Ele ia no programa, ele falava sempre um absurdo, pra votar na semana que vem, e a gente se já ouve essa subida, e eu havia uma ressonância muito grande. O próprio antigo de mito era piada, mitou, mitou, e aí? E aí, mitou, mitou, olha aí, mostro bonito, e lá eu fiz um rá, e aí? Cucu, 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 e cheguei, presidência. Alguém foi responsável por isso? Não, é uma dinâmica incontrolável. Pode tentar estudar a televisão, os seus mecanismos, pra saber como é que essas coisas acontecem. Bolsonaro está eleito presidente da república. A gente começou realmente a levar o Carnaval a sério, quando ele passou a ser uma competição, entre a Globo e a TV Tupi, que trajetiva. Não tem Carnaval, porque eu fiz uns 20 Carnavais. Chegou a hora de integrar o que Deus fez. E o mais perfeito do Israel, a mulher brasileira, menina maravilhosa, dançando, juntando, nem com o pé no chão, que era a Vanellia. E teve um ano que nós não transmitimos o Carnaval. Então a negociação ficou tão difícil, e nós resolvemos pedir pra que a Manchete assumisse essa negociação, e a Globo sairia da transmissão, para que a Manchete depois nos cedesse os direitos. Mas ele não cumpriu essa determinação. Está aí o Carnaval da Manchete. Pode preparar o seu confete, que no Carnaval tem manchete. Pode preparar o seu confete, que esse ano a vida tem manchete. E a partir daí, a Manchete que estava sendo do que ela estava vivendo, foi a Globo que ajudou ela a fazer o seu projeto técnico para entrar no Ministério das Comunicações. Eu dou agradecimentos ao Dr. Roberto Manila. Nossa amizade já passa de um século. Deixo com vocês, meus amigos, a rede de Manchete de televisão. A partir daí, a Manchete virou inimiga, o Dr. Roberto Manila, derrete a Manchete. E foi, lamentavelmente, o que aconteceu. As nossas cenas conversais entram agora, mas eu volto. Marcos.